As tensões entre Ucrânia e Rússia continuam a aumentar e um recente ataque ucraniano na cidade de Kursk, localizada a cerca de 520 quilômetros de Moscou, teve consequências significativas. De acordo com o governo russo, duas pontes estratégicas foram destruídas por mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. Uma dessas pontes estava sobre a região russa de Kursk. Pela primeira vez, a região de Kursk foi atingida por lançadores de foguetes de fabricação ocidental, provavelmente o Haimaz Americanos. Como resultado do ataque, a ponte veio abaixo, deixando vítimas fatais na localidade. O ataque tem revelado fraquezas nas defesas russas, onde soldados ucranianos continuam avançando sobre o território russo, deixando um rastro de destruição. Kursk 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 Kursk